Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de leitura e a nossa leitura é com Chico Bento em Papai, em homenagem a todos os pais. Vamos lá? Tenho um baita orgulho do meu pai. Honesto, um trabalhador. Espero que um dia meus filhos tenham orgulho de mim também. Minha nossa, um avião. Se espatifou lá na frente. Se era avião, era bem pequeno. Vixe, é uma bola. Deve ser um canhão que o Roberto Carlos chutou para fora do estádio. Vou jogar água, senão vai incendiar o couro da bola. Cruz credo, a bola está viva. É melhor eu picar a mula daqui. Papai Mãe, papai Socorro, tem um fiote de cruz credo me perseguindo. Papai, espere por mim. Bom, papai Donde eu tô? O que é que houve? Pinico de barra e ferruja? Papai, meu ioiô. Quem é você? Que é você? Papai não gosta neném? Não é isso. É que eu não sou seu pai. Sou criança. Só os adultos são pai. Boa! Papai não gosta, filhinho. Não chora. O papai tá aqui. Precisa encontrar logo os pais deste menino. Mas antes, tenho que descobrir o que ele é. Passarinho não é. Papai, o T é Ito. É a roça de mil. Fui eu que plantei. O T é Pantei. Prantar? É... Vem aqui. Eu te mostro. Primeiro, eu deixo a terra livre de mato e de pedra. Cá inchada. Depois, aro a terra. Para a morte, ela ficar bem fofinha. Depois, faço uma escova com pedaço de pau. Daí, eu jogo as sementes de mil nas covas e cubro de terra. Pai... Que é? Tenho muito orgulho de você. É... É... Obrigado, filho. E aí, é só esperar crescer. Esperar? Para quê? Puf! Eba! Como é que você fez isso? Só apontei o dedo. Assim. Zip! Puf! Ops! O que você fez comigo? Foi sem querer. Dia, meu Bento. Hã? Dia. Espera aí. Meu Bento sou eu. Shhh! Acho que estou tomando sorra demais na cachola. Estou entendendo. Você é de outro planeta. O que é outro planeta? O planeta é... Filhinho, quem é você? Sou papai. Estava em Saturno quando você nasceu. Ei, eu sou o pai dele. Eu sou o pai e posso provar. Minha esposa colocou o pequeno Flix no berço pra dormir. Mamãe! Mas ela não notou que ele tinha nas mãos o controle remoto do disco. Ele acionou a brindagem do berço e em seguida o botão de ejeção. Jogando o seu pequeno berço neste belo e atrasado planeta. Convencido agora de que fala a verdade? Sim, sim. Papai, este papai, tabaia, pantamil. Eu gosto dele. É mesmo? Você cuidou muito bem do meu filho. Merece uma recompensa. O que quer? Ouro? Diamante? Imagina! Não quero nada não. Adorei ficar com o pequeno. Mas eu insisto. Então, vou querer voltar a ser criança. Esta barba dá uma coceira. Coça, coça. E assim... Tal amigo, volto pra te visitar. Vou ficar esperando. Acho que quando eu crescer, meus filhos também vão sentir orgulho de mim. Mas agora, vou experimentar o mil que o garoto fez crescer. Mas, Chico, de onde você arrumou esse mil de pipoca? Tchau.